Eu sou esse cara amarelo, e eu tenho que ir pra escola. Só que eu não tô com vontade de fazer isso, mano, eu queria assistir TV. Então nesse vídeo eu vou fazer tudo que tá na minha capacidade pra contar pro meu pai que eu tô doente, pra eu não ir pra escola. Aviso, crianças, pelo amor de Deus, não faça isso de verdade. Isso aqui é apenas uma brincadeira, ok? O primeiro método é eu ir de fato no quarto do meu pai e contar pra ele que eu tô doente. Vamos ver se vai funcionar. É, pela cara do meu pai, acho que não vai funcionar muito bem, não. É, ô, pai, eu tô doente, rapaz. Ah, deixa eu ver... Ih, rapaz, que isso? O meu pai tem um termômetro. Ele analisou e eu tô com 36 graus. 36 graus não é febre. Então como 36 graus não é febre, ele mandou eu ir pra escola. E agora o que eu tenho que fazer, mano, é basicamente deixar eu mais quente, velho. Pro meu pai achar que eu tô com febre. Mas esse jogo é só besteira, hein, brincadeira. Uma forma de me deixar mais quente é ir pro meu quarto e ligar todas as luzes. Então eu ligo essa luz aqui, eu ligo também essa lâmpada, e olha, eu tô ganhando grau, vocês perceberam? E eu ligo a terceira lâmpada. Agora vamos ver se funcionou, cara. Em tese eu tô um pouco mais quente. E aí, pai, eu tô mais quente agora. Meu pai vai usar o termômetro de novo e... 37 graus. É, eu acho que eu não tô com febre o suficiente, não. Ele ainda mandou eu ir pra escola. E agora, então, eu vou ter que ligar todas as luzes da casa, mano. Porque eu não quero desistir do meu plano, rapaz. Então vamos ligar tudo. E olha isso, a casa já tá vermelha, de tão quente que ela tá, mano. Só falta a última lâmpada. E agora, agora eu tô doente, pá. Agora eu tô muito quente, rapaz. Olha aí, papai, olha aí. Pode usar o termômetro. Tô quentão. 37,70. Já é preocupante, já, papai. 37,70 já é... O que foi que eu tô bem? Pra eu tomar um banho? Tá de brincadeira. Olha como é que tá essa casa, rapaz. E meu pai, ainda assim, não me deixa ir pra escola, não é possível. De todo jeito, ele mandou eu comer meu café da manhã. Então eu vou fazer ele aqui, né? Um chocolate quentezinho aqui com micro-ondas. Muito obrigado. Café tomado, pai. Muito obrigado. E agora eu vou tomar banho. Perfeito. Que banho bom. Só tá meio quente essa banheira aqui, né? Em brincadeira. Eu ganhei mais graus ainda, rapaz. Depois desse banho, rapaz, que sai fumaça da banheira. Olha, você tá pegando fogo, meu filho. O negócio tá tenso mesmo. Depois desse banho, rapaz, eu tô doente, meu filho. Checa a minha temperatura aí, papai. Pode checar. Tô doente, tô doente. 40 graus. Ô, pai, não é possível, não. 40 graus, meu pai tem que me deixar em casa. Não é possível. Nenhum problema. Você tem que ir pra escola. Vai mudar suas roupas. Não, ele só pode estar de brincadeira, não. Eu tô com 40 graus, velho. E meu pai não deixa. Tá de brincadeira. E eu literalmente vou pôr uma roupa de frio ainda, mano. Pra eu ficar mais quente ainda, cara. Agora não tem como ele me dizer pra ir pra escola. Olha como é que tá essa casa. Vai, pai, se você falar de novo que eu não tô doente... Ah, sua temperatura, blá... Rapaz, se você não me falar agora que eu tô doente, eu vou ficar maluco. 40.70, absurdo. Aí o meu pai disse, viu? Você não tá doente. Tá de brincadeira. O que que eu vou ter que fazer pra ficar ainda mais quente, mano? Bom, é óbvio. Primeiro eu vou ligar o aquecedor. E pra ficar ainda mais quente dentro da casa, rapaz, eu vou fechar absolutamente todas as janelas, mano. Então é isso, cara. Todas as luzes ligadas. Uma banheira que pega fogo. Aquecedor ligado. Todas as janelas fechadas. Não é possível que agora o meu pai não vai achar que eu tô doente, né? Pelo amor de Deus, pai. Olha pra mim. Olha como é que eu tô, rapaz. Eu tô vermelho. Eu tô doente. Vai lá, pode checar aí, pai. Pode checar. 46 graus. Eu, basicamente, eu já fui de base já. 46 graus. Ninguém sobrevive, pai. E ele tá dizendo que eu tô de boa. You're fine. Eu tô de boa, pelo amor de Deus. E eu tenho que ir pra escola. Mas eu não desisto, rapaz. Eu ainda vou convencer meu pai. Mesmo que minha casa já tá virando, literalmente, um nether isso aqui, né? Tá virando nether. Bom, se pra ele não tá o suficiente, então eu vou aumentar mais ainda, rapaz. Eu vou ligar o fogão. E também vou colocar água quente em todas as pias. Meu Deus do céu, velho. O que que eu tô fazendo, cara? E vocês perceberam uma coisa? Olha aquilo. O papai ficou olhando pra foto da mamãe, mano. Mas a mamãe a gente não encontra aqui em casa, né? Bom, vou falar pra ele que eu tô doente de novo. Checa aí, pai. Vai checar minha temperatura. E eu tô com 52 graus. Não é possível, não é possível. E ele disse que eu tô de boa. Tá, com isso a gente já entendeu que o nosso pai não aprendeu a contar ainda, né? Ou ele tá de brincadeira com a minha cara. Só tem essas duas opções. De todo jeito, eu sou uma criança louca, rapaz. Eu tô maluco. Eu não quero ir pra escola. Então mesmo com a casa pegando fogo, eu vou pegar o meu trabalho de casa, que é... Caramba, ele não é brincadeira não, hein? Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é imenso. Coitado do garoto. Agora eu entendi porque ele não quer ir pra escola. E eu vou usar esse livro pra alimentar a fogueira. Agora vai ficar ainda mais quente. É... Mas que cara de maluco foi essa que ele fez, hein? É, esse jogo tá começando a me assustar. Cara, agora eu acho que não tem mais o que eu fazer, velho. A casa tá toda em chamas, mano. Pai, eu tô doente. Eu tô exatamente com 57 graus. E o papai dizendo que não tem nada de errado comigo. Nesse ponto, rapaz, eu tô pensando em só ir pra escola mesmo, mano. O que será que tem aqui do lado de fora? É, tem um cara pedindo pra doar. Tem algum tipo de floresta meio macabra. É, acho que eu não quero entrar muito por aqui, não. Não muita coisa no geral, tá bom, cara. Então eu vou voltar pra casa e fazer o que tá mandando o jogo. E é basicamente colocar um garfo no micro-ondas. E tá dizendo ali do lado, ó. Don't try this at home. Ou seja, não tente isso em casa. Nunca faça isso, pelo amor de Deus, crianças. Aqui vocês não vão ficar bem, não. É só um jogo, tá bom? Coloquei um garfo no micro-ondas pra ficar ainda mais quente. E ele, é, literalmente pegar fogo. Não façam isso. Agora, papai, eu tô doente. Ô, pai, definitivamente. Não é só eu que tô doente, não. A casa inteira tá doente, meu papai. Eu não sei como é que o meu pai tá de boa. E ele verificou. 67 graus. O lugar mais quente do planeta Terra, mano. Atinge 70 graus. E aparentemente minha casa tá competindo de igual pra igual. E o meu pai acha que eu não tô doente. Então eu vou ficar ainda mais quente, rapaz. Eu vou, literalmente, queimar o carro do meu pai, mano. Não tem outra opção. Então vamos fazer isso, rapaz. Vamos vir aqui na garagem. Vamos pegar aqui essa gasolina. Vou pôr a gasolina no carro. É, de novo, tá creio? Esse aqui é um jogo, tá? Não façam isso em casa, por favor. Pelo amor de Deus. E agora que eu pus a gasolina, eu vou simplesmente, aparentemente, queimar com... Pô, tá bom, né? Acho que vai funcionar, rapaz. E agora o carro do meu pai tá queimando. E ele explodiu, velho. Tá, eu tô achando que esse filho dele aqui é meio maluco, hein? Mas, mas, papai, eu tô doente. Agora eu não quero mais pra escola. Que jogo maluco é esse que eu fui me meter, hein? Ô, pai, eu tô aqui, rapaz. Agora eu tô doente, meu filho. A casa tá com 97 graus, meu papai. Eu tô com 97 graus, meu papai. Não é possível que você vai me deixar ir pra escola. Ele mandou ir pra escola. Tá bom, você não tá satisfeito, é? Então eu vou queimar as árvores aqui ao redor da nossa casa. Porque é isso que o jogo tá mandando, né? Fazer o quê? E pelo visto eu nem tenho a opção de fato de ir pra escola, cara. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, é. Eu vou ter que ser um mau menino. Eu vou simplesmente tocar nessa árvore. E o meu corpo tá tão quente, mano, que só deu tocar. As árvores queimam, mano. Mas que loucura, cara. Não só agora a minha casa, o carro tá queimado. Mas toda essa região, velho. Depois eu vou queimar o quê? A floresta também? Não é possível, mano. Como que esse jogo vai ter um fim, cara? Esse jogo tá ficando um completo absurdo. E, pai, eu tô doente, pai. Pode verificar. E ele verificou. Eu tô com 197 graus. E ele me diz que eu tenho que ir pra escola. Então eu não vi outra opção, rapaz. Eu vou ter que colocar lava na minha piscina. Eu não sei como é que esse menino vai ter acesso à lava, mas eu tenho. Capaz de eu estar tão quente que eu toco na água e ela vira lava, né? Vamos fazer o teste. Eu não tinha visto, mas eu tenho uma piscina bem atrás aqui na minha casa. Então eu vou encher ela de lava. Eu literalmente eu tô... O que eu tô fazendo, velho? Eu tô pedindo pro... Quê? O que é isso? Pro cara encher de lava, pra mim, tá de brincadeira. Pro Ignatius é o nome dele, aparentemente. Eu pedi pra ele encher de lava a minha piscina. Ele não tá entendendo nada. Por favor, enche a minha piscina de lava aí, rapaz. Ele entendeu. E não é possível. Ele vai encher mesmo? Encheu. Minha piscina tá cheia de lava. E ele meteu o pé. Então é assim que uma criança enche a piscina de lava. Ele explodiu. Estão quentes que isso aqui tá, né? É, eu não esperava outra coisa mesmo, né? Agora, pai, eu tô com febre. Acabei de ganhar mais 800 graus. Me diz que é suficiente. Por favor, me leva logo pra escola. Você fala que eu tô perdendo ônibus escolar, mas tu não me ajuda em nada também? Vai, vai, vai. Média aí, vai, média aí. Olha só, eu tô com 1022 graus. E ele disse, o quê? Pera, o quê? Meu Deus, isso é muita febre. O quê? Então, finalmente, será que eu consegui? Aí meu pai falou, não, não, não. Eu só li errado. Você tá de boa, na verdade. Ah, de brincadeira. E eu não consigo pensar em nada pra aumentar minha temperatura, mano. Talvez tenha algo na TV que possa me ajudar. Então, acho que é hora de finalmente ligar a TV, né? Cadê o controle? Liguei e vamos ver. Você precisa de menos calor? Fantástico. Olha, compre os ventiladores. Mas não, eu não quero menos calor, quero mais calor. Então, deixa eu trocar de canal. O quê? Pedir gel? Também não quero. Troca canal. Sua casa está pegando fogo? Chama os bombeiros. Não, não, imagina, a minha tá de boa. Você perdeu seu ônibus escolar? Não tá tarde. Ligue pro 875137. Será que eu posso ligar, mano, pra ter o ônibus escolar, mano? É algum tipo de celular aqui? Olha, tem de fato um celular aqui, mano. E eu posso escolher qual número ligar, velho. Deixa eu ver os mais canais. Olha, esse próximo canal aqui eu posso ligar se eu precisar convencer o meu pai que eu tô tendo uma febre. E com isso eu contrato um dragão pra queimar minha casa. Então agora eu tenho três opções. Ou eu ligo pra esses bombeiros, pro cara do ventilador e tudo mais. Ou eu ligo pro ônibus escolar. Ou eu ligo pro dragão. E essa vez eu quero ligar pra todos, rapaz. Eu vou começar ligando pra esse ventilador. 532674. Liguei. Será que eles realmente oferecem ventiladores? Ih, rapaz, tem os caras do ventilador mesmo. Eu consegui ordenar um, olha que beleza. E só que o cara que foi entregar o ventilador foi pro caminho errado. E ele... É... Acabou indo de base, rapaz. Tá. Isso aqui não deu muito certo. Deixa eu ligar pro próximo. 391847. Liga. Ó, tem um cara no Polo Norte que vai me entregar gelo, rapaz. E ele tá indo me entregar gelo. Finalmente, o cara é bom mesmo. E finalmente, o cara de gelo chegou na minha casa. Só que a minha casa tá tão quente que o gelo queimou, mano. Tá de brincadeira, velho. Se eu ligar, por exemplo, pros bombeiros... Com certeza vai dar errado, velho. Eu não tenho a menor dúvida. Simplesmente apareceu um gato no meio da árvore. E o cara falou que o gato tem precedência com salvar a minha casa. E agora o bombeiro vazou. Tá de brincadeira. Será que eu consigo ser um bom menino ainda e chamar o meu ônibus escolar? Eu vou ligar pra ele. Vamos lá. Atende, galera. Atende. E eu chamei lá o cara do ônibus escolar. Ele tá falando... Oh, eu tô mandando um ônibus aí pra sua casa. Tenha um bom dia. E ele tá rindo. Ele tá rindo? É... Pessoas enganadas hoje. Uma. Isso não funcionou, mano. Tá de brincadeira. É, então... Eu não tenho literalmente nenhuma outra opção. Eu tenho que ligar pro dragão. Eu quero queimar minha casa. Bom dia. Me dá um dragão. E o dragão tava lá ensinando as crianças a como ler. Quando do nada recebeu uma ligação. Bom dia, senhor dragão. Você tem uma casa pra queimar, meu filho. Chega aí. E tá vindo o dragão. Tá vindo o dragão queimar a casa. Não é possível, velho. Ele realmente vai queimar minha casa inteira, mano. E que animação é essa aqui, velho? Pelo amor de Deus. E ele terminou o trabalho. Muito obrigado, seu dragão. Agora eu acho que minha casa tá queimando o suficiente, né? A TV parou de funcionar. Tá tudo pegando fogo. Literalmente tudo aqui ao meu redor tá pegando fogo. A casa tá pegando fogo. Não é possível que meu pai esteja de boa, não é? Ô, papai. Não sei se você percebeu. Tá pegando fogo no seu quarto também. Eu tô doente, papai. Eu tô doente. Pelo amor de Deus. Diz que eu tô doente. Eu tô com 3 mil graus de febre. E ele falou que não tem nada pra se preocupar. Ah, eu não queria fazer isso. Mas você não me deu outra escolha, papai. Agora eu vou ter que puxar o sol mais perto da terra. Eu vou ter que puxar o sol mais perto da terra utilizando uma corda. Não tem outro jeito. Eu vou ter que puxar o sol pra perto. Porque não é o suficiente, né? Botar fogo na casa inteira. Então eu puxo o sol. E tá aqui a corda, rapaz. Finalmente eu vou conseguir puxar o sol, mano. Meu Deus do céu. Mas isso aqui não tem o menor sentido, velho. Que jogo maluco, cara. Então vamos puxar o sol mais pra perto da terra, rapaz. Agora vai ficar mais quente. Pode vir, sol. Eu não quero ir pra escola, rapaz. E puxa mais uma vez. Eu tô achando que todo mundo vai morrer, né? Não vai nem ter mais escola pra ir, mas tudo bem. Eu posso puxar mais uma última vez. E foi! Puxei! Eu não quero ir pra escola! É, e o que será que aconteceu? Será que restou alguma coisa? Eu vi ali que apareceu mais 5 mil graus. É... Meu Deus do céu. Vai, qual que é a minha temperatura? 8.500 graus. Pô, você tá bem, cara. Ô, filho, você tava certo todo esse tempo. Você realmente tem uma febre fraquinha. Acho que você pode ficar em casa hoje. Tudo bem, pai. Obrigado. Isso! Good ending. E a terra literalmente explodiu. Tá de brincadeira. Pera, será que foi o final bom mesmo? Mas aí que tá, mano. Esse jogo tem 3 finais no total, mano. A gente só fez o primeiro, cara. Existe o final ruim. E ainda existe o verdadeiro good ending. Agora eu consegui o final ruim, mano. Eu imagino que eu vou ter que ir pra escola, cara. Que a gente tem um ponto de ônibus, né? E clicando nele, eu posso ir pra escola. Eu acho... É... O jogo fica me perguntando... É... Você tem certeza que você vai pra escola? Você tem certeza que você vai pra escola? É... Eu tenho que ficar clicando mil vezes aqui e esperar 30 segundos pra ir pra escola. Tá de brincadeira. O jogo realmente não quer que eu vá pra escola, né? Vocês perceberam isso, né? Mas tudo bem, eu quero esse final. Eu quero ir pra escola, então eu vou esperar. Não quero nem saber. E finalmente funcionou. Agora eu posso clicar no botão. E ele falou pra eu esperar mais 50 segundos, tá? De brincadeira. E depois de eu clicar nos botões por mais um tempo, ele pediu pra eu esperar mais 80 segundos. Ah! E agora ele quer que eu aperte esse botão aqui por 100 segundos, tá? De brincadeira. Não! E finalmente eu terminei. E o meu ônibus escolar chegou, mano. Eu não acredito. Eu vou realmente pra escola, cara. E dessa forma eu consegui o final ruim. Eu fui pra escola. Quão entediante, tá? De brincadeira. E pra fazer esse outro final, antes de você queimar o seu fogão, o que você pode fazer, cara, é fingir que você foi pra escola e escutar escondida a conversa do seu pai. Ele fica... Ele tá falando lá, ó. Finalmente, um pouco de tempo só pra mim. Eu não posso deixar meu filho me ver dessa forma. E eu vou observar tudo pela janela. Olha, meu pai tá chorando, velho. Pera, quê? Meu filho insistia muito pra ficar em casa, mas eu... Eu... Eu preciso de um tempo sozinho. Eu não posso deixar ele me ver desse jeito, chorando. É por isso, então, que ele sempre mandava pra escola, cara. Então, com isso, cara, o meu pai tá sentindo falta da minha mãe. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entregar uma florzinha pra ela. Pelo que eu entendi, mano. A minha mãe mora depois dessa floresta, cara. Antes eu não tinha acesso a esse lugar. Mas a partir de agora, eu tenho. E tá acontecendo, velho. Tá, calma. Caminhar pra essa floresta aqui é mais difícil do que eu pensar, rapaz. Tem que seguir um caminho exato aqui. Pelo que eu entendi, o meu pai tá separado da minha mãe e ele tá muito triste por causa disso, velho. Mas que doideira, hein? Parece que eu finalmente cheguei no... Pera, então... Não é que a minha mãe se separou do meu pai. A minha mãe morreu, velho. Eu tô num cemitério. E, aparentemente, esse aqui é onde minha mãe morria. Nossa senhora, cara. Que tristeza. Oi, mãe. Eu te trouxe essa linda flor. Aqui, toma ela, por favor. Caraca, que história triste, mano. Eu sinto saudade de você, mamãe. E, pera, o quê? Pai, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá na escola? Pai, eu... Eu... Eu não tô lidando com isso muito bem. Eu sinto muita saudade da minha mãe. E pra escola, desse jeito, não vai funcionar pra mim. Eu queria ficar em casa hoje, mas... Eu ouvi o que você falou. Você precisa de um pouco de tempo pra você. É, e o meu pai não tá aguentando, velho. Ele tá chorando, coitado. Criança, eu não consigo lidar com isso mais. Todo esse tempo, eu tô sentindo muito a falta da sua mãe. Foi tão rápido. E agora o pai tá dizendo... Bom, como nós temos que lidar com isso juntos... É bom a gente voltar às suas vidas normais. É isso que ela gostaria. Ah, que fumando, nossa. Eu não imaginava que era isso que tinha acontecido de verdade nessa história, velho. E o pai falou... Tudo bem, pode ficar em casa hoje. E eu vou chamar a sua professora pra falar que você tá doente. Muito obrigado, pai. E esse é o verdadeiro final bom. Que jogo fofo, velho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses jogos. Com certeza gostei bastante. Foi uma experiência incrível. E eu espero vocês na próxima. Tchau! Tchau!